Música É uma barra no somar sem os meus beijos Eu preciso proclamar os meus desejos Não tem jeito E você, como é que o meu coração Diz que eles estavam difíceis Dói no dedo Foi melhor em que o meu coração Finge conta que eu amei o seu coração Música Música Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecer nossos momentos Veja-me com ternura E agora o que estou fazendo Se preciso te esquecer Decisão que dói pra fazer Me deixa atrasado E o adeus E o adeus Palavras que só faz doer Faz também um homem chefeu Apaixonado O pé, o adeus Apoio E o adeus Apoio Me jura até o seu quarto, tortura Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecer nossos momentos Que já vi, como eu vou lutar E agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que vai dar valer Me deixar cansado E o adeus que eu vim dizer Palavras que só faz doer Faz somente um homem chefe A luta de chão na E aí E aí E aí E aí E aí Oi Oi Tudo bem? E aqui é o Simão E aqui, ó